Olá, boa tarde! Hoje é segunda-feira, 21 de março de 2022. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Rádio Nossa Cidade Contagem regressiva para a FEMEC 2022. Prefeitura participa do lançamento da programação oficial. DEMAI inicia atividades pela Semana da Água. E ainda estão abertas as inscrições para a terceira Copa Futel de Futebol de Campo Master. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! A Prefeitura de Uberlândia é uma grande parceira da nova edição da Feira do Agronegócio Mineiro, a FEMEC 2022, que começa amanhã. A programação oficial foi lançada na noite da última sexta-feira pelo presidente do Sindicato Rural de Uberlândia, Thiago Silveira, e contou com a presença do prefeito Odelmo Leão e da Secretária Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação, Talita Jorge, entre outras autoridades e produtores rurais. De 22 a 25 de março, quem passar pelo Parque de Exposições Camaro vai poder conferir, entre diversas atividades, os espaços disponibilizados pela Prefeitura para expositores da agroindústria de pequeno porte e startups ligadas ao agronegócio. A gestão municipal ainda vai colocar à disposição dos participantes uma sala de reunião de negócios e um campo experimental para que o público conheça mais sobre os remineralizadores de solo, como explica o prefeito Odelmo Leão. E aqui será mostrado os avanços que nós estamos pesquisando desde 2019, através do pó de roja, que é o basal, que já está comprovadamente de que ele é eficiente, tem o NPK, tem o silício, é menos custo, é menos defensivo agrícola e é um produto que vem para integrar os produtos de agricultura nacional com as suas vantagens. Então, a FEMEC, para mim, é um grande momento que mostra também que nós podemos fazer uma produção no Brasil sustentável, como o mundo deseja. O presidente do Sindicato Rural, Tiago Silveira, também destacou a importância de ter a Prefeitura durante a FEMEC 2022. A Prefeitura é o principal parceiro da FEMEC, através da Secretaria de Agropecuária, Economia e Inovação. E esse ano a Prefeitura veio com todo um conteúdo maior do que nas outras feiras, exatamente por essa questão do basal, que está no core business, vamos dizer assim, dessa gestão do prefeito Odelmo. E, além disso, nós vamos ter também as startups, nós vamos ter todo um planejamento que é feito de inovação, que a secretária Thalita tem trabalhado. E a gente acredita que isso vai dar uma movimentação público muito importante para a feira também. Então, a gente tem só a agradecer, parabenizar a toda a Prefeitura. E começou hoje a Semana Nacional da Água. Até sábado, o DEMAI realiza ações comemorativas através do programa Escola Água Cidadão, PEAC. Futel e as Secretarias de Mio Ambiente e Serviços Urbanos e de Cultura e Turismo são parceiras da programação. Na agenda, palestras para escolas e instituições com o tema Água, Preservação e Vida, Ação Educativa e de Limpeza às Margens do Córrego Lagoinha. E muito mais. Acesse o site da Prefeitura e fique por dentro de toda a programação. E olha só, o DEMAI faz um alerta. Pequenos consumidores de água têm até 25 de julho para adotar hidrômetros equipados para telemetria. A exigência atende lei federal regulamentada em Resolução Municipal de 2021. A obrigatoriedade integra as ações de implantação do sistema de medição individualizada em condomínios verticais e horizontais. A mesma exigência já vale para os grandes consumidores. Chiro de notícias Agora o assunto é futebol. De hoje até 28 de março, a Futel está com inscrições abertas para a terceira Copa Futel de Futebol de Campo Master. Para participar, é requisito ter no mínimo 50 anos. Podem ser inscritos até 25 atletas por equipe. É só preencher a ficha de inscrição que está disponível no site da Prefeitura e levar até a sede da Futel, na Avenida José Roberto Migliorini, 850. A bola começa a rolar no dia 21 de abril. Os jogos serão nas tardes de sábado nos campos da Futel. E hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down. E a Prefeitura celebra os atletas que encontraram nas atividades oferecidas pela Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer Futel um estímulo para diversão, saúde e uma boa competição país afora. Com a Futel, treinam atletas com síndrome de Down como o karateka pentacampeão PCD Danilo Borges e o vice-campeão na prova de 1.500 metros rasos no atletismo paralímpico, Gabriel Abreu. Esses e muitos outros atletas da cidade são destaque em uma matéria especial que está em nosso portal. Confere lá www.uberlander.mg.gov.br E a edição desta segunda-feira fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade, Secretária Municipal de Governo e Comunicação Ana Paula Junqueira, jornalista responsável pela edição Alex Rocha, responsável técnico Cristiano Silva, Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Até amanhã. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.